Amores, tudo bem com vocês? Trazendo aqui mais um vídeo e hoje vai ser um vlog. Gente, eu sei que vocês estranhou o último vídeo que eu postei, que foi a receitinha da costela com batata, que eu mostrei só a minha mão, né? Mas eu fiz um vídeo diferente, que eu adoro fazer as coisas diferentes, né? Por isso que sempre tem novidades aqui no meu canal. Mas hoje vai ser um vlog, eu vou mostrar tudo que eu vou fazer hoje. E primeiramente eu vou começar abrindo a casa que ainda está fechada, gente. Hoje amanheceu uma ventania, mas está ventando tanto. Está batendo janela, batendo porta, está quebrando tudo. Mas eu vou mostrar para vocês o que eu vou fazer hoje, vou mostrar tudo. Vou mostrar tudo, 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 real, real mesmo. Do jeitinho que a minha casa amanhece, de manhã eu vou mostrar para vocês. Porque não dá para mostrar a casa toda arrumadinha e depois no que eu vou mostrar durante o vlog, né? Então, eu vou mostrar eu fazendo o serviço, tudo bagunçado mesmo, Vou mostrar para vocês mesmo, vou mostrar para vocês aqui, ó. Olha os balcões aqui, ó. Está tudo bagunçado aqui, eu vou catar toda essa louça para levar lá para o quarto onde eu lavo. Aqui eu vou dar uma limpada. Aqui também, ó, tem um pouco de louça suja. Então, vlog é assim, a gente mostra o que... Real mesmo, o que a gente está fazendo durante o dia. Então, eu vou abrir aqui as... As janelas e as portas já para não começar a fazer o serviço. Amanhã, se tudo fechado assim, eu abro tudo. O dia amanheceu lindo. Ventando, gente, bastante mesmo. Deixa eu abrir a outra aqui. Oi, Manu. Deixa eu abrir essa daqui. Aqui, ó. A minha cama já deu uma arrumada, eu só abri uma coberta nela. Dei uma forradinha assim, dobri as outras cobertas, larguei ali. Então, já dei uma ajeitada na minha cama. Abri aqui a porta da frente também, né? Para nós ver o dia que mereceu maravilhoso hoje, ó, gente. Ó o vento. Meu Deus, tá ventando bastante hoje, gente. Ó, Manu. Ó, Manu, aqui, ó, gente. Dá um oi, pessoal. Oi, ó. Fala oi, pessoal. Ó as madeixas da Manu. Hum, tá cheirosa as madeixas dela. Ô, meu Deus do céu. Dá um beijinho na mamãe, dá. Ó, que amor. Meninha bonitinha da mãe, menininha. Que amor. Linda. A minha amãe, deixa, fala. Ó, aqui, ó, fala. Ó, aqui, ó. Você tá tão forte dentro, ó. É, meu filho, é? Tá dando tchau. Tá. Ô, meu Deus do céu. Tá dando tchau. É? Tá dando tchau. Ó, onde o pernelongo morreu, meu Deus do céu. O pernelongo picou, o céu ficou assim. Gente, ela tem alergia. Quando o pernelongo pica ela, fica assim, ó. Tá vendo? Ó. Tá, dó dói? Tá. Mas vai sarar, se Deus quiser, tá bom? Não pode tá mexendo, não. Né? Coisa linda da mamãe. Ai. Você vai ajudar a mamãe hoje, Nu? Você vai ajudar a mamãe? Ó, ó, ó. Tá dando tchau. Ai, gente. A mamãe é uma graça. E agora eu vou carregar toda a louça lá pro... Pro quartinho que é lá no tanque onde é que eu é... lavo. Pra mim já começar a lavar, né? Adiantar meu serviço. Enquanto eu não colocar a pia aqui na cozinha... Aqui ainda tá em reforma, né, gente? Tá em reforma ainda. Tá desse jeito aqui. Também que eu vou abrir aquela janela ali também pra... Ladear aqui. Aí, ó, eu tô levando a louça, ó. Tô levando a louça toda lá pro quartinho pra me lavar, ó. Oi. Aqui, ó, gente. Eu lavo aqui, tá vendo? Eu coloco aqui no tanque. E lavo tudo aqui. Ó, esses daqui eu lavei tudo ontem à tarde, ó. Vou guardar tudo agora. Que é, Manu? E aqui nesses baldes, ó. Fica aqui. Uma água de sabão. Porque eu fiz o sabão e eu coloquei uma água aqui dentro do balde. Pra soltar os pedaços de sabão que endureceu aqui do lado. E aí, dali também. Ainda joguei um pano ali, ó. Vou lavar. Tá vendo? Então, por enquanto, eu tô lavando a louça aqui, ó. Aqui é um quartinho, ó. Da caixa d'água. Tá lá, Jotinha. E por enquanto, eu tô lavando a louça aqui. Bora, Manu! Tá lá? Então, é assim. Eu lavo a louça ali. Enquanto eu não termino a reforma da arte. Tá aqui, ó. Se machucou? Tá aqui, ó. É alergia. Manda beijo. Ela dá beijo e já dá tchau. Olha as plantinhas que eu plantei ontem. Eu fiz esses vasinhos com garrafa pet. Garrafa de Coca-Cola. Aí eu cortei, tipo, florzinhas e pintei. Aqui, plantei essa florzinha. Olha que linda. Coloquei umas pedrinhas, assim, como decoração. Oi. O que é isso? Ah, olha os pneus. Mãe colocou esse outro pneu aqui. Ficou bem bonitinho. Eu plantei essas outras coisinhas aqui também. Só que elas ainda estão meio caidinhas, porque eu plantei ontem, bem de tardezinha. E essa aqui também. Essa aqui também dá algumas florzinhas. Eu acho muito bem. Só com a mamãe. Dá a mão. Você quer pegar o saquinho lá? Vamos lá. Ela tava brincando com um saquinho que a mãe tá colocando o sabão. Aí o saquinho voa pra cá. Aí ela quer pegar. Pode ir. Isso. Ela tá querendo brincar com o regador. Olha. Manu, fala oi. Manda beijo. Tá. O quê? É? Já peguei toda a lenha que tava aqui e coloquei aqui pro lado de fora, ó. Coloquei aqui pra mim é ir pegando pra colocar no fogo. E agora eu vou tirar a cinza daqui, ó. Tá vendo? Ó. Tem bastante cinza. E vou colocar aqui nessa bacinha. Só puxar ela mais pra cá, ó. Tá vendo, ó? Eu vou acender esse fogão aqui que eu vou cozinhar aqui nele. Tá vendo, ó? Bastante cinza. Tem que tirar, gente. Sempre que juntar bastante, tem que tirar. Antes de acender. Senão vai enchendo, enchendo, enchendo. Chega na boca em cima. Aqui, ó. Agora eu vou tirar... Já tirei tudo, ó. Tirei essa bacia, põe ela aqui no chão. E limpar assim com o pano, ó. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo aqui em cima, nas boquinhas, fica tudo pretinho da fumaça. Mas eu coloco as latinhas pra não fumaçar a panela. Se colocar a panela diretamente aqui na boca, sem colocar a folhinha de lata, as panelas ficam tudo pretas, tudo cheio de carvão. Por isso que o segredinho que eu uso é colocar a folhinha de lata. Aqui, ó. Vou colocar as pássimas de lenha. E vou acender. Vou acender. E aí, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Mãe, papai, mamãe, papai, mamãe, papai, mamãe, papai, mamãe, papai. Ó, Manu. Aqui, ó, depois que o fogo tá acesinho assim já, ó, tá vendo? Tá dando pra vocês verem? Eu vou e coloco a folhinha de lata, ó. É o segredinho pra não fumaçar as panelas. Como eu vou usar aquela boca ali, eu já laguei ela aberta. Tá vendo? Vou ter a folhinha de lata e coloco. E essas tampinhas aqui é do outro fogão do ladinho, porque eu uso aqui também essas tampinhas. Aí eu uso elas aqui também, fica bem legal. E essa folhinha de lata aqui não deixa as panelas fumaçar. Tudo limpinho, tudo areadinho, brilhando dos lados. Só pega aquela fumacinha aqui, ó. Ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Tá vendo vocês verem? Só pega a... Só desse lado. Só pega a fumaça, só fica preto fundo, ó. Os lados ficam bem areadinho, limpinho. Tá vendo? Vou encher a chaleira e decolcar aqui. Eu vou jogar uma alga aqui no chão pra não levantar muita poeira. Se o piso é grosso, então eu já guardo. Diz pra limpar o carro. Manu, você vai limpar o carro com pano do fogão, Manu? Manu, você vai jogar o carro com pano do fogão 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 Aqui ó, em cima do balcão aqui tinha um plástico Eu tirei pra lavar Peguei toda a louça que tava suja aqui em cima Pra lavar Deu uma organizada aqui Limpei aqui o fogão, coloquei a tampa aqui Tirei todas as coisas Deu uma organizada aqui embaixo também Organizei ali, organizei aqui Eu coloquei meu fogãozinho Meu mini fogãozinho aqui, tá vendo? Coloquei aqui embaixo do balcão Coloquei ele ali, ó, lá guardado aqui dentro Eu não deixei ele lá fora não Então ele tá ali, ó, nesse cantinho Tá vendo? Qualquer dia desse eu vou fazer outra receitinha nele Deixa eu mostrar pra vocês Ali a janela, ó Se eu acabar de abrir essa janela aqui e o vento tá só Fechando Tá vendo? Que a janela da cozinha Que fica aqui, ó Por dentro dos balcões Vou mostrar pra vocês Olha lá, ó Olha lá meu fogãozinho lá, ó Já tá já bem aceso Coloquei feijão no fogo Coloquei água na chaleira pra esquentar Pra mim fazer arroz E naquele caneco eu vou fazer um cafezinho Agora Tá vendo? Olha lá e lá, ó Daqui de longe dá pra ver, ó Meu fogãozinho bem acesinho Ali pro lado de fora E mesmo assim que o tempo tá ventando, ó Gente Vocês tão escutando a zoeira do vento? Mesmo assim meu fogãozinho funciona super bem ali fora, ó Porque quando o fogão tem a chaminé Não tem problema Pode colocar ele pra funcionar no meio do tempo, no vento Ele vai funcionar super bem O fogo não vai voltar A fumaça não vai voltar Vai funcionar super ótimo Ali Agora eu vou fazer o café Deixa eu mostrar aqui fora pra vocês verem, ó Aqui tá bem, ó Já organizei aqui Só tá aqui a motinha de A motinha de Manu com o boneco em cima A varri tudo aqui Ali tá as duas meninas aqui brincando aqui na mesa Aqui, ó Manu E essas bonecas em cima da mesa, Manu? Qual é a sua? Qual é a sua boneca? As duas é a sua? Tá Ou é tudo sua? Tá Todas as duas? Essa, essa e essa? Qual é a minha? E não vai dar nenhuma pra Sibeli, né? Ah, isso, Bela Ela é boazinha E a sua é qual? Essa? Quem te deu as bonequinhas? Foi a Titia E a priminha Esther Que te deu as bonequinhas? Isso Então, aqui ó Vou mostrar pra vocês Coloquei bastante lenha Eu adoro colocar um monte de lenha, gente Olha pra vocês verem, ó Eu gosto do fogo Bastante lenha Bem acesa Ó, o canega O canega já tá fervendo Eu vou fazer meu cafezinho O famoso cafezinho Batido da Angelita E aqui, ó Panela ali já tá pegando pressão E aqui a água esquentando Tá saindo fogo aqui também, ó Tá saindo fogo aqui também, ó Eu aguento quatro bocas Aqui do lado esquentando Pra mim fazer o arroz E agora eu vou com esse café Que já estou é com fome já Tomar um cafezinho Pra mim continuar fazendo o serviço Ai, ai Tá filmando já Eu tirei o canega dali e coloquei desse lado Pra ficar mais fácil pra mim Já coloquei o açúcar já Coloco três colheres e um pouquinho Teve uma pessoa que perguntou assim O porquê de bater o café, né gente? Eu gosto de bater o café Porque o café fica bem gostoso Eu acho que o café fica mais gostoso Adoro, adoro, adoro fazer isso Nossa E a gente deixa aí a riba Pra poder coar Agora eu tiro E vou colocar aqui, ó Minha barrafa, meu padrãozinho De pano Fé-fé 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 Café Que que é aquilo ali, Manu? Fé Fé-fé Tem um pouco de longe Ai, caí Ai, caí Ai, caí Neninho Neninho Eu já vou pegar outra bebezinha já Só um minuto Tomar meu cafezinho Que já está aqui, ó Vou colocar aqui meu cafezinho Adoro usar esses copinhos Que eu compro e começo a tomar Com extrato Pra nós Eu uso pra nós Tomar café, ó Que eu aproveito todas as coisas Não jogo fora, não E aqui, ó Um bolinho que eu fiz Gente, ontem à noite Mamãe, mamãe Você quer bolo, Manu? Quer? Tá Toma Bolinho Com bolinho, tá, meu amor? E aqui, ó Esse bolinho aqui Eu fiz ele ontem à noite Eu não tirei da forma, não Como eu não untei a forma aqui Eu costumo untar com Passar manteiga e passar farinha de trigo, né? Mas como é Minha manteiga acabou Eu estou sem manteiga Então eu larguei na forma mesmo Aí nós corta Assim na hora de comer, sabe? Não desenformei, não Mas aqui é um bolinho de Farinha de mi Muito gostosinho Eu fiz duas assadeiras dessa aqui Só sobrou essa daqui, ó E já está já pela metade Já está já acabando, já O pessoal já comeu bastante Muito bom Qual que a Manu fez? Manu? Muito bom Esse bolinho de milho Muito bom Bem simplesinho Que eu fiz ontem à noite Mas muito gostoso Nesse vlog Eu vou aproveitar e fazer também Eu vou ensinar para o pessoal Como eu faço o molho de ovo Muitas pessoas perguntaram Como eu fiz o molho de ovo Porque eu mostrei esses dias No almoço que eu tinha feito, né? E eu só mostrei o molho de ovo Já pronto Mas hoje eu vou mostrar para vocês Como eu preparo o meu molho de ovo Vou mostrar aqui para vocês Aqui já estão os ovos Tem nove ovos aqui Eu vou colocar ali para cozinhar E depois que ele cozinhar Eu vou mostrar para vocês Como eu faço os temperos Desse molho de ovo Que fica maravilhoso Falei para vocês Que aqui tem nove ovos, né? Então eu vou colocar aqui, ó O arroz já está pronto O arroz já secou Vou tirar o arroz daqui Em cima da mesa O feijão já está bom Já está bem Tirar daqui Colocar aqui na chinha Os ovos para cozinhar Olha para vocês, ó A água está bem fervendo A água fervendo Colocar aqui no gel Aí depois de cozinhar aqui Eu volto mostrando para vocês Como eu coloco Qual os temperos que eu coloco Como eu faço o meu molho de ovo Tá bom, gente? Aqui, ó O ovo está Ferventando ali já Já está quase terminando de cozinhar E aqui nessa panelinha aqui Eu vou preparar os temperos Tá bom? Vou pegar um pano ali De eu pegar ela Porque essa panela está quente Esse paninho aqui É o paninho de Chujinho de carvão Que eu vou botar aqui No fogão Se a gente deixar A gente chove os panos de prato Da gente tudo De carvão, né? E por isso que eu separo Aquele paninho ali Então Nessa panela aqui Eu vou colocar, ó Que tem Duas cebolas picadas Esse verdinho aqui É quente em caroço Verde com sal O sal já está junto, gente Açafrão Amarelo E esse daqui, ó É alho pisado com sal Então Não precisa eu colocar Sal Mais sal Porque, ó O quente em caroço Já está pisado com sal O alho já com sal Se eu colocar sal branco Também Vai salgar Não precisa sal branco Minha tempera é tudo assim Já é tudo pisado já Tudo temperinho caseiro Vou colocar tudo Nessa panela aqui, ó Aqui, ó Já coloquei a cebola Os temperinhos E o açafrão amarelo Agora eu vou colocá-la no fogo Para fritar esses temperos Aqui, ó Tudo junto Coloquei também Um pouquinho de óleo E Por último Eu vou colocar A massa de tomada Aqui, ó Vamos aqui para o fogo Para a chaveira A água está bem fervendo O fogãozinho é quente Conzei as comidas Bem rapidinho Vou colocar aqui Para ir fritando Esse tempero, ó Nós fazemos Nosso molho de ovo Que fica bom demais, gente Quando eu terminar aqui Vocês vão ver Como esse molho de ovo fica E aqui o ovo está cozinhando Enquanto eu frito Os temperos Tem bastante fogo, ó Eu gosto de bastante fogo Eu não gosto de Pouca lenha no fogo, não Eu gosto bastante Olha aqui, ó Gente, olha como fica o molhinho Tá vendo? Antes de colocar o ovo Fica assim, ó Aqui, ó Ficam os ovos Cortar eles assim, ó Só basta cortar em duas bandas só Agora vocês dão a mexidinha assim, ó Bem de leve, ó Tá vendo? Agora eu vou colocar ali no fogo Para dar uma fervidinha Enquanto eu vou pegar o cheiro verde Nossa, eu sou vindo Vamos mostrar para vocês Tá vendo, ó Já engrossou bastante o molho Com ovo Agora eu vou tirar daqui, ó Já está prontinho Para me colocar um cheiro verde maravilhoso Agora eu vou mostrar para vocês aqui, olha Olha como fica bem grossinho, ó E aqui está o cheirinho verde Hum, que cheiro, que pena que não dá para vocês sentirem esse cheiro maravilhoso Eu gosto bastante do cheiro verde Olha Olha o trem bom que ficou, gente Molho de ovo maravilhoso O almoço de hoje Olha Olha o cheiro que dá E aqui, ó Saladinha de alface com tomate E aqui O arrozinho, ó Fresquinho Bem soltinho E aqui, ó Na panela De pressão O feijão, gente Olha Feijão O caldo está bem grosso Bem gostoso Esse feijão Hoje eu só não coloquei É corinho de Toicinho Mas temperei bem temperado Com alho E a gordura de toicinho Está cheirando que só Então esse é o nosso almoço de hoje Feijão O arroz Como eu mostrei para vocês Está bem soltinho O meu molho de ovo Que vocês pediam para me ensinar Como eu faço Eu fiz o passo a passo Para vocês verem E a saladinha Esse é o nosso almoço de hoje E agora eu vou almoçar Bom, meus amores Vocês têm perguntado bastante Nos comentários Para me mostrar a hortinha Como está Depois daquele dia que eu fiz, né Gente, vocês não acreditam As galinhas comeu quase tudo As hortinhas Só sobrou um pouquinho E esse pouquinho que sobrou Eu vou mostrar para vocês E fiz bastante mudança também Nos pneus E nas hortinhas E eu vou mostrar para vocês Gente, olha para vocês Está já escurecendo Você está escutando a zoeira No fundo do vídeo É a bomba que está ligada Que nós estamos enchendo A caixa grande Mil litros ali Está bom? Vocês não importam não Mas olha Vou mostrar para vocês Está escurecendo já Gente, está de noite O dia passou bem rápido Não fiz quase nada Está de noite De noite já E eu vou virar a câmera Que eu vou mostrar para vocês As mudanças que eu fiz Nas hortinhas Está bom, gente? Mas já está escurecendo já Está vendo? Deixa eu ver se aqui Dá para dar o melhor Para vocês Aqui, ó Essas são as mudas Eu arrumei as mudas Bem grossas Está vendo? As mudas bem boas E eu vou plantar ali agora As mudas bem boas Quando a muda é bem fininha O pezinho nasce bem fininho Nasce não Cresce, né? Que só vai pegar Só porque Ela já é uma muda grande Olha esses daqui, ó Umas mudas bem grossas, ó Que eu arrumei E vou plantar ali agora Deixa eu ver se eu acho aqui também Calma aí Aqui, ó Quentinho caroço Está vendo? É aquele quebradinho Mandando a Sibélia e a Manuca Estão ali na estrada E fica passando o carro, né? A gente tem que ter cuidado Olha Esse coentinho quebradinho Aqui que eu vou plantar Está vendo? Esse coentinho quebradinho Que eu vou plantar ali, ó Deixa eu ver se dá para vocês verem Para dar aquela foinha Coentinho e foia Para a gente cortar no molho Cortar na comida Vou plantar agora Não, não é assim não Segura aí Segura para a mamãe Espera aí que nós vamos plantar Calma aí Cebola Cebola O quê? Calma aí, Manu Manu, calma aí Abre um buraco assim, ó Ó Para plantar o coentro Vem Eu estou refazendo a horta Porque estava muito baixinha Meus amores Eu não finalizei o vlog ontem Porque eu queria mostrar As hortinhas direitinho para vocês Porque ontem de noite A hora que eu estava plantando o coentinho E a cebolinha estava bem escura Eu não estava conseguindo Nem enxergar a direita Aqui fora, entendeu? Não estava conseguindo Mostrar para vocês Como está Depois que eu fiz Uma grande mudança Nas hortinhas, né? Mudei umas de lugar As outras eu é Aumentei, né? Aumentei mais ela Que estava muito baixinha E eu vou estar mostrando para vocês Tá bom? E eu vou estar mostrando para vocês Como está É, mamãe, é? Ô, meu Deus do céu A blusinha dela está rasgada De perto do braço Meu Deus O que você está fazendo, Manu? Manu? O que você está fazendo? Batata Batata Está fazendo batata? Tá Ô, meu Deus Dá um oi aí Oi Fala oi, pessoal Tudo bem? Tá alobinando, Manu Olha a chuva, Manu Tá chovendo Sai daí, galinha Sai daí, agora Fora 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 Você quer mexer na minha horta, galinha? Se eu pegar você, você vai ver Fora Fora Todinho Vai lá, Manu Brincar, vai Vai lá, Manu Cor, Manu Toja as galinhas aí, Manu Toja Sai daí, galinha Não mexe na horta de mamãe, não Fala, Manu Não pode Não pode Mexer Olha lá A horta ficou alta Vocês não podem mexer, não Olha a horta ali também Agora eu vou mostrar para vocês como estão as hortinhas Aquele dali, ó Está diferente Aumentei um para ficar mais alto Replantei Ali está daquele mesmo jeito, né? A cebolinha cresceu Fui tirando Fui crescendo mais Plantei mais uns dois Está meu pé de coco Maravilhoso Meu pé de mamão Está aqui bem dinhidinho Para vocês verem, ó Tem três mamãozinhos maduros já Tinha quatro Eu tirei um E ficou três ali, ó Nossa, gente Vou fazer um doce maravilhoso Essa semana Olha Muito bonito Está bem carregado Bem carregado E aqui, assim, ó Está esse vaso de planta aqui Que foi o primeiro que eu plantei, né? Foi o primeiro vaso de planta que eu plantei E que eu ensinei a fazer esse vaso E aqui de lado está aquele vermelho Que ficava ali fora, ó, gente Ele ficava ali Só que eu tirei de lá Porque ele estava baixo Também as galinhas invadiu tudo A hortinha Comeu um monte de coisinha que tinha plantado A corvo não ficou nada, gente O coentro também não Então eu plantei mais cebola Prantei os carocinhos de coentro E agora que está indo a riba Depois que eu coloquei aqui dentro, ó Vai ficar aqui dentro E esses pequenininhos aqui, ó Foi a Cybele que plantou Ela está plantando pouco a pouco Para ficar bonitinho O quintal não estava tendo nada de planta Esse outro aqui também Ela plantou nessa latinha Essa latinha estava furada Dei para plantar Aqui nesse vasinho de cimento Faz tempo que eu fiz esse vasinho Que estava jogado ali no quintal Nós reaproveitou Nós aqui aproveitamos as coisinhas De artesanato Tudo que tem aqui no quintal Então esse cantinho aqui Vai ficar o cantinho Como é que é essa bela? A varanda do A varanda das plantas Então nós vamos colocar Um bocado de plantinha Vamos colocar umas aqui na parede Vamos arrumar uns negocinhos Que espindura assim na teia também Vai ficar bem bonitinho E eu vou mostrar ali para vocês O outro Olha o outro ali, está vendo? Ali tem três pneus Fazendo a estrutura para ficar alto Mas os pezinhos de tomate Está bonito Vamos, meus amores Vou finalizar o vlog por aqui Até o próximo vlog Ou até a próxima receitinha Ou um artesanato da Angelita Que a Angelita faz vários vídeos diferentes Muito obrigada E até o próximo, tá bom, gente? Quem ainda não é inscrito Venha se inscrever Venha fazer parte da família da Angelita Deixa o seu joinha Se você está gostando dos meus vídeos E se você ainda não assistiu meus vídeos Mais antigos Assista meus vídeos Os fogãozinhos de barra que eu fiz O mini fogão que eu fiz As receitinhas maravilhosas que eu fiz Tá bom, gente? Então tchau, tchau E hoje está muito frio Estou com essa blusa enorme Porque está frio, frio mesmo, gente Então tchau, tchau, meus amores Até o próximo Tchau 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 Obrigado.